Bom dia, senhor presidente, boa noite aos vereadores, boa noite aos munícipes que nos acompanham pela TVC, eu estou aqui na academia desta casa, é uma honra estar apresentando este projeto, este projeto dele, e gostaria de agradecer realmente pela sua oportunidade de ter conhecido este grande homem, um grande homem íntegro de palavra, um bisco de caráter, exemplo, exemplo na batida. E eu vou ler um pouquinho aqui da história do livro do senhor Luiz Antônio Nares, e gostaria de pedir para ele colocar os slides no botão do estômago. Luiz Antônio Nares veio de Mário 25 Nares e de Maria Tobias Nares, a família tradicional mesmo, o nome é do sobrenome Nares. Natural da cidade de Itapuaté, graduado em Engenharia Civil em 1966, iniciou a carreira na empresa Rodominas S.A., sendo responsável por diversas obras ferroviárias e rotoviárias percorrendo este Brasil agora. Acumulando experiência nos trabalhos realizado em construção de grande porte, atuando com o gerenciamento de execução de obras, em geral nos setores de projetos na área comercial. Sempre foi um homem íntegro trabalhador, pai e esposo dedicado. Foi casado por 54 anos com a senhora Ana Maria Guimarães Nares, que está aqui agora neste prédio. Deixando dois filhos maiores, pais de Luiz Antônio Nares e Júnior e Débora Cristina Nares. Seu filho saiu lá de Goiânia, mas está participando com a gente nesta sessão de hoje aqui em Itapuaté. Tinha satisfação em ajudar todos que necessitaram do seu auxílio, conquistando muitos amigos por ano passado. Desde muito jovem, cumpriu a paixão pelo seu trabalho e contribuiu para que fosse conhecido de muitas pessoas na nossa cidade. Gozava de uma grande estima para seus familiares e amigos. Faleceu no dia 22 de outubro de 2021, deixando saudades e um legado de bondade, além da grande saudade de quem também viveu. Eu gostaria de falar com o coração da minha mulher na fala, que isso é apenas um pouco comigo do senhor Nares. Eu conhecia ele quando eu ainda fazia, tinha uma loja de informática e conheci ele por coincidência no trabalho de prestação a serviço. E o senhor Nares foi conquistando aos poucos na minha amizade, saiu do âmbito profissional, do âmbito laço de amizade e depois foi mais um passo ainda com o laço de família. Eu tenho orgulho de falar que esse senhor foi meu segundo pai e ele sabia disso, a família dele sabia disso. Eu tinha um segundo pai, tinha meu pai que na época também estava vivo e o senhor Nares, a qual eu muitas das vezes já vi de pai. E eu tenho orgulho de hoje ter essa grande satisfação de a gente estar fazendo essa linda homenagem ao senhor Nares. Que saudou o senhor Nares, que andava pelo centro da cidade de Amaté, com a sua partilha elétrica. Por onde passava, com a sua partilha que estava. Eu tenho uma negativa grande porque as pessoas adivinavam, gostavam bem de ser simpáticos, sorprendentes, às vezes até com problemas de saúde, mas lá sempre subindo, sempre fazendo a sua partilha de feira, sempre cumprimentando a todos. Muitos problemas de saúde, mas na sua partilha elétrica tentando tchau, assinando para as pessoas, cumprimentando. Então foi um exemplo de homem, um exemplo de pai, um exemplo de esposo, um exemplo de soco, de amigo e de pai. E é do tipo que dá orgulho de falar que é um tabateano lá. Deixou milhares e centenas de obras por onde passou. E no Brasil agora, você pode ver algumas obras que vai ter a plaquinha dele lá. Engenheiro Luiz Antônio Nares, Nato Tabatian, que deixa muito orgulho. E eu gostaria de pedir a todos uma linda salva de palmas para a família dele que está aqui. Graças a Deus, meu nome. Que eu peço um bom abraço. Obrigado.